Para a gente começar essa festa, galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? Chico! 4, 3, 2, 1! Parabéns, Carla, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas para ela, pessoal. E aí quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho também merece uma salva de palmas. Palmas para a minha amiga Marisa! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Carla, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha. Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro, é assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Você vê que riro é porque pensava. Mas uma coisa, Carla, você pode ter certeza absoluta. Não é a loucura de amor que é mico. Às vezes, Carla, quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor, é a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente para você. Só que que eu digo isso, Carla? Um carro decorado soltando fogos e entregando presente, minha amiga, qualquer Zé Ruela faz isso. Mas a missão que a Marisa me deu foi tentar transformar todo esse carinho, respeito e amor que ela tem por você em algo visual. E você pode ter certeza absoluta, o presente que você está recebendo não é nenhum mico, muito pelo contrário. É muito mérito, mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor o significado da palavra amor. E também o significado da palavra amizade. Porque essas pessoas que estão aqui, elas estão aqui não é por aquilo que você tem. Elas estão aqui por aquilo que você é. Parabéns de verdade por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater calma que ela merece mesmo, galera. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Carla, junta mais aí, galera. Vamos tirar a casquinha dela, junta bem. Só não fiquem de costas pra gente, isso. Carla, eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem. Uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você significa e representa. Não só pra Marisa, mas pra toda essa galera que convive com você. E uma das coisas mais legais que eu achei quando a Marisa chamou a gente pra te dar esse presente foi em compartilhar esse presente com seus amigos. E eu achei isso de uma generosidade fantástica. Mostra a grande mulher que você tem do lado. Receba essa mensagem com muito carinho, minha amiga, porque tudo isso é pra você. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na Terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Parabéns e feliz aniversário. Agora eu vou te mostrar um pouquinho do quanto essa galera te ama. Quer ver? Todo mundo com as mãos pra cima assim, galera. Eu vou colocar uma musiquinha e quem souber, solta a voz. Vai lançando os braços da senhora. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Solta a voz, galera! Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com a palavra, não sei dizer, como é grande. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com a palavra, não sei dizer, como é grande. O meu amor, o meu amor Tem o toque pessoal dos seus amigos E principalmente do seu amor E geralmente quando eu faço a loucura de amor Eu leio uma cartinha Presta atenção em mim, mulher Relaxa, deixa os outros aí Deve ficar pra que todo mundo olhe com você Fica tranquila A dedicação foi tão especial Que eu tenho uma cartinha pra ler pra você E essa cartinha foi escrita de próprio punho Mas eu acho que eu já falei tanto Que quem vai ler pra você essa cartinha Vai ser o seu amor Vem cá minha amiga Uma salva de todos, galera Uhul, Marisa Gente, é só enganação, é uma folha só, tá? Vida Sempre imaginei encontrar uma mulher que me trouxesse paz Que me trouxesse conforto Que me aceitasse exatamente como eu sou Aí eu conheci você Você não é nada disso Não é nada? Ao invés de paz Você trouxe muitas novidades pra minha vida Ao invés de conforto Trouxe um mundo novo Um novo modo de pensar Novos lugares pra eu conhecer E ao invés de me aceitar como eu sou Você fez eu descobrir que eu poderia ser muito melhor Nós somos muito diferentes Nós somos diferentes de um jeito que eu acho que é perfeito E que a gente se comprensa Você é tudo que estava faltando na minha vida O meu irmão agora Eu ia dizer pra você Nunca mude E continue a ser essa mulher que eu tanto amo Mas a verdade é o seguinte Eu vou dizer diferente Continue mudando sim E que assim você continuará mudando a minha vida também Vida Eu te amo Cada vez mais E cada vez de um jeito novo Nesse dia tão especial Que é o dia do seu aniversário Eu só tenho que te agradecer Por me deixar fazer parte desse momento E te desejar um feliz aniversário Que Deus te venha a cada dia E dizer aqui pra todo mundo Que não é novidade Que quanto eu te amo Uhul! Eu queria que vocês ficassem todo mundo mais juntinho ali Junta lá, carinha Eu acho que a nossa homenageada tem que fazer um discurso Vocês não acham? Discurso! 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 Segura mais, cara Confira em mim Vem cá, cara Vem cá Confira em mim A nossa cara Minha amiga Vergonha é levar chifre Todo mundo descobrir Essa é a maior vergonha que alguém pode ter Relaxa E eu vou te falar uma coisa E de verdade é de coração Vocês mulheres hoje Vocês são extremamente independentes Eu digo isso pra você E pra vocês mulheres que estão aqui Tudo Literalmente tudo Tudo aquilo que vocês querem Vocês conseguem Conquistam E realizam Sozinhas A única coisa que vocês buscam Em um homem ou em uma mulher É carinho Respeito E amor Eu acho que Se você despertou tanto amor em alguém A ponto de realmente ter o privilégio De receber esse tipo de homenagem Mostra a mulher especial que você é E o amor real que existe entre vocês Eu estou muito feliz E muito honrado de verdade estar aqui Parabéns de verdade por ser amada Merecedora dessa homenagem Quero agradecer a galera do salão aqui também Que foi extremamente gentil pra gente Palavras pro pessoal do salão novo visual Obrigado de verdade Você ter o espaço pra gente aqui E fala que vem do coração Seu amor e pra essa galera Eu vou te dar uma força Quer ver? Palavras pra cá Amor Eu só sou com você Você é o que você é comigo E se hoje Eu te amo tanto assim É porque você me ensinou a amar Eu imaginava que o amor não existia Até o momento que eu conheci você Você é a mulher perfeita Que eu amo e que é por toda a minha vida Te amo Muito obrigada galera Muito bom Uma semana de férias galera Pra tudo que goste Pelo menos uma pessoa representando os amigos aqui Quem vem? Silvana Silvana Vem cá Silvana Fala com a Silvana Fala Silvana O que eu tenho pra falar aqui Em nome de todos os meus amigos Que todos esses aqui Que estão aqui Que a gente tá aqui há muitos anos Juntos Eu tô sentindo a emoção muito grande De estar aqui nesse momento Porque eu preciso sentir Ela precisa Ela precisa Ela só precisa Existir Ela não quer chorar não Ela não quer Ela não quer Ela não quer Ela não quer Ela une o mar Ela te ama muito Obrigada a todos que estão aqui Só que eu não sei mais pra cá Porque ela é merecedora de tudo isso Tchau Tchau Maçada de ferros Ela só precisa Existir Agora galera é o seguinte Quem souber Sota a voz Mas canta bem alto Fazer pra você Essa tanta ferida Canta feliz Felicidade, muitos anos é vida, parabéns pra você, que eu sou tanta ingenida, você é felicidade, muitos anos é vida. E o papai é o homem, e o papai é o homem, é PIC, é PIC, é PIC, é PIC, é PIC, é PIC. É PIC, 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 É PIC. É PIC, é PIC. A CID Spanish League Nacional. Parabéns, amor e raça, pois sua vida seja sempre com essa emoção Bate, 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 é a hora de sentar, agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que te amo e feliz Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que a gente vê o seu fim É, 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 é Vamos desejar, nos abrigos, nos deveres E desejar, nos amores, no coração Diga sua, te deseja, sempre Deus que eu sou Bate, bate o pau, até a hora de cantar Agora, todos juntos, vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que é o seu dia Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que é o seu dia Uma salva de fogos para essa homenagem, a Ana Castanha Parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem E galera, para encerrar a primeira parte dessa homenagem Um abraço de família Parabéns, parabéns